Aparência se engana, morreu Me mandei o calmo, não importa a situação que me ocorra Mas a minha intenção depois demonstrou embatia Não demonstra, tem ninguém que socorra Então só corra, frio, calculista, louco E seu poder de vista a decisão que me mata uma mente Se eu paga, me divirta, então corra Todos são marionetes, é o que manda essa porra Tá aqui no fim, seja a pena do pé É um descartável do meu tabuleiro Faca de a mim, manipula a sua mente Pequena pro filho verdadeiro Viver esse jogo, sairá inteiro Só dependerá da minha vontade Despeço serena que transmite calma Mas não siga mais pura maldade A máscara no olhar que te faz acreditar No meu jogo cairá, isso tudo levará E te fará questionar Escondendo a presa do sentimento pensar Então não entenderá o que acontecerá Onde isso vai levar No final vai confiar quando essa hora chegar Agora a parte do meu jogo vai ser só mais uma peça Com verdades e mentiras te manipular Mentiras tão sombrias na mente carreira De pouco em pouco se faz uma esperança Seja só uma ionete se eu não nego De uma simples ferramenta não passará Eu quero controlar e te manipular De uma simples ferramenta não passará E não passará E não passará De uma simples ferramenta não passará O que tem de ser que não entenderá Suas mentes não poderão perceber Vai vai que sempre a sua frente vou estar Sempre há um passo de você E não há caída Vespida, manipulação, homem concedida O poder da decisão Posso até ser louco Mas sua mente é meu jogo Aonde no final só eu quem vou ganhar Não é que venha nesse jogo Que a pasta é suficiente pra crescer de novo Manipulando você sem propósito por inteiro E só será no final uma peça de tabureiro Ou só se eu faça que na sua mente Ataca, deixa sua mente doer assim Como um corte de faca Sinto de você a frente A consciência que te vale Só o que preciso Meu seu pano e esse sorriso Pra que no final só o resto é que mate E só será no fim O mal que há em mim Sentimento afim De fazer porque esquece Então será assim Não venha achar ruim De tudo isso enfim Só cala a boca e me obedece Mentiras tão sombrias Na mente caer De pouco em pouco se faz uma esperança Vocês são só marionetes e eu não pego De uma simples ferramenta não passará Eu quero controlar e te manipular De uma simples ferramenta não passará E não passará, e não passará De uma simples ferramenta não passará Eu quero controlar e te manipular De uma simples ferramenta não passará E não passará, e não passará De casa, tamo de volta De uma simples ferramenta não Tias tão sombrias também te caem De pouco em pouco se faz uma esperança Vocês são só marionetes e eu não mevo De uma simples ferramenta não passará E alguém vou controlar e te manipular De uma simples ferramenta não passará E não passará, e não passará De uma simples ferramenta não passará